Olá, tudo bem? Eu sou o Rony Hudson. Então, hoje eu venho fazer um vídeo diferente para vocês. Eu venho fazer uma receita de hambúrguer caseiro. Estamos iniciando aqui. Nós vamos começar a fazer agora. Vou colocar a carne, que é a carne moída. O tempero que foi feito. O tempero que eu pego, tempero completo. Pego caldo de carne, um pouquinho de alho e pimenta. Pimenta malagueira, que faz o tempero. Vou colocar bacon também, para vocês estarem vendo. Bacon. Então, vamos iniciar agora. A vasilha na balança. Vou colocar 500 gramas de carne moída. Fazer o hambúrguer caseiro. Para cada meio quilo de carne. Para cada meio quilo de carne, coloque em média 50 gramas de bacon. E 20 a 30 gramas de tempero. Então, vamos colocar aqui para vocês verem. 500 gramas de carne. Carne moída. Agora, eu vou deixar a balança aqui. Vamos começar a temperar. Só para vocês estarem vendo. Vamos temperar a carne agora. Colocar uma colher que é mais ou menos 10 gramas. Para vocês verem. Vamos colocar o bacon que é em pedaço. Um pedacinho pequeno. E vamos começar a fazer o hambúrguer. Temperar o hambúrguer, né? Ah, e eu esqueci também. Vai um ovo também. Vocês vão ver que eu vou colocar o ovo. Para que o ovo? Para dar liga no hambúrguer. Beleza? E eu coloquei um pedacinho de bacon para ficar melhor. Para que ele fique mais suculento, entendeu? E não quis moer ele por conta disso. Para ficar mais suculento. Colocar mais um pouquinho de tempero. Mais um pouquinho de tempero para vocês verem. Então, gente. Comecei a temperar, né? Coloquei a carne, meio quilo de carne. O 50 gramas de bacon. O tempero. E agora, um ovo. Para cada um quilo de carne, você coloca um ovo. Entendeu? Vamos colocar. Agora vamos amassar ele, o hambúrguer. O porquê do ovo. O ovo é para dar liga no hambúrguer. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora, gente, colocamos o ovo e já homogenizou tudo. Está pronto o hambúrguer. Vamos enrolar o hambúrguer agora para a gente estar fritando. E vamos mostrar para vocês como ficou o nosso hambúrguer. Essa receita é tão simples e fácil de fazer que você pode fazer em casa sem gastar muito. Meio quilo de carne, 50 gramas de bacon, o tempero que a gente faz, o tempero a gosto, no caso, o meu tempero é daquela forma ali. E um ovo para cada meio quilo de carne. O ovo se adiciona no finalzinho, quando você está temando de amassar a carne. Olha o jeito que fica, para dar liga. Pode até amassar o hambúrguer já. Beleza? Beleza, gente? Vamos lá agora amassar o hambúrguer e fritar o nosso hambúrguer. Gente, então agora nós vamos estar modelando o hambúrguer para estar fritando, beleza? Então, para vocês verem. Então, vamos lá. Modelamos o hambúrguer, mais ou menos 100, 120 gramas. Deu 5 hambúrguer e mais um pouquinho, né? Porque foi 50 gramas a mais. Mas vamos agora. Agora vamos estar fritando o hambúrguer. Vamos estar provando, ver como ficou o nosso hambúrguer. Hambúrguer caseiro, top de linha. Beleza? E assim que fritarmos, a gente volta para mostrar. Beleza. Nós estamos finalizando o nosso hambúrguer. Aqui o nosso hambúrguer cru, né? E aqui o nosso hambúrguer frito. Rapaz, ficou muito top. Então, vamos estar experimentando agora e vamos dar o parecer para vocês o nosso hambúrguer. Beleza? Agora vamos saborear o hambúrguer. Fizemos um pão com hambúrguer aqui caprichado. Vamos saborear aqui, ó. Gente, o pão está melhor. Mentira. Está divino o hambúrguer. Maravilhoso. Vamos saborear o hambúrguer. E ficamos por aqui. Nossa primeira receita do canal. Beleza? Hambúrguer caseiro. Vou deixar a receita na descrição para vocês. Beleza? Para vocês estarem fazendo em casa. Falou. Até mais. Tchau, tchau. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma